Édre Fernandes de Sousa e Carvalho, nosso amigo Édre, seu bisavô cearense Félix Cândido de Sousa e Carvalho, nasceu em século XIX, formado em Direito, foi juiz da formada de Sobral, andava em louco de burro, resolvendo também disputas de terra, onde hoje é a cidade de Mucano. Foi desembargador, secretário de Justiça e presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Seu filho, Félix, amor de Édre, nasceu em Fortaleza em 1898, mudou-se para o Rio de Janeiro, foi comerciante, propriedade da loja de ar, do cal na exposição e do shopping Rio Sul. O pai de Édre, Milton Carvalho, publicitário, nasceu no Rio de Janeiro em 1931. Édre Carvalho nasceu no Rio de Janeiro, seguiu os pais de sua mãe, Lia Farréu, professora de teatro, filha de portugueses. Édre Carvalho voltou às suas origens cearense, se casando e tem duas filhas como filha de Mucano. Passou a hora em um campo em 2016, abriu seu canal no YouTube e RTV, para registrar o dia a dia da cidade. Gradou e divulgou nas redes sociais duas eleições para o prefeito, o comércio, ruas, praças, a Covid-19, o novidão, vacinação, secretarias, sessões da dama municipal, escolas, fez entrevista com vereadores, professores, alunos, treinantes, cidadãos, registrou os festejos, as igrejas e divulgou nas redes sociais para o estado do Ceará, o Brasil e o mundo, onde muito bem esses leitos que moram em vários estados do Brasil puderam adotar o dia a dia de Mucano. Parabéns, Eric. Parabéns, Eric. O dia amanhece, estou amanhecendo, estou divulgando o Mucano. Pois é, vamos ver qual é o futuro do Brasil no ano que vem, se ele vai conseguir uma cadeira no SPF ou não. 70 anos de Mucano, parabéns. Vereadores que fizeram a minha indicação, o Antônio Helder. Eu quero lembrar vocês, eu tive o gravo aqui, eu sento lá no chão, aqui a sessão, a câmera era isso aqui só. Eu só tinha amigo, o Zé Mané, o meu único amigo. Eu ficava com a bunda aqui no chão gravando. Aliás, eu já continuo até hoje gravando com a bunda no chão. Então, eu tenho tantas aulas ali com a mão na cara do filme, dentro dele. É, não é, dá para ver se é meio escondona, assim para gravar focinho, não é? Porque eu estou deslumando a razão. A barra está bonita aqui. Não é, pois é. Eu vou explicar para vocês o que eu faço. Eu peguei 184 municípios do estado do Ceará e peguei todos os grupos que tem. Ó, LX, Comércio, Igrejas, etc. Eu peguei 15 Facebooks, vários com 5 mil. Aí o que acontece? Eu entrei em mais de 6 mil grupos. Eu não sabia que era tão conhecido que eu era tão conhecido. Eu vou chegar lá, olha só. Todo o estado do Ceará me conhece, me acompanha. LTV divulga no campo, para o Brasil, para o mundo. Estados Unidos, Norte, Sul, Leste e Oeste. Está cheio de brasileiro lá na Flórida. Também em São Francisco. Na Europa, na América Latina. LTV divulga para a América, para a África. Paquistão, é todo o Oriente Médio. Israel, é China, Rússia. Eu coloquei no campo de um jeito que eu nem imaginava que eu coloquei. Nós aqui não temos nem noção. Estou falando lá do que imaginamos. Nem que vai acontecer a união com o Brasil. Os muncambenses do Rio de Janeiro e de São Paulo acompanham o meu canal. Eu cheguei em Sobrava. A moça ali na Globo, americana, tem uma pagareta, falou assim, eu vejo o seu canal. Eu falei, que legal. Eu fui no bife almoçar. O garçom falou, eu vejo o seu canal, eu falei. Eu até falei, filha, é minha filha de católica. Até se não fosse ela, eu não ia entender nada de rede social. Minha vontade é de ficar o calor segurando na parede. Essa geração de que eu tô aqui, que sabe de que eu não ia. Eu fui no bife, o garçom me conhecia. O dono, o proprietário, me conhecia. O filho do dono me conhecia. A minha filha, que é essa, está morando em Fortaleza, e visse que lá em Fortaleza, todo mundo me fez lá no chão, que eu via lá pra lá. Eu não paro meus músculos, mas continuo divulgando o campo. Pois é, aí o que acontece? Eu fui pegar sapato com o meu sobrinho, ele é filho da proprietária da Chá.com. Aí eu cheguei em Carilhé, toda a Carilhé me conhecia. Na praça, na Câmara dos Vereadores. Eu entrei no comércio, eu fui no mercado de peixe, todo mundo me conhecia. Eu falei, olha, filho, você pode ficar estadual, aonde está todo mundo me conhece. Eu fui pra Serra de Biapapa, toda a Serra me conhecia. Quer dizer, eu fico preso aqui no campo, como o campo já diz, é escomperista, é uma prisãozinha, e eu não tenho noção do que é que o TV faz. Pois é, então eu quero agradecer essa transformação, esses sete anos que eu estou aqui, desde que eu sentava mundo aqui, aqui no Numa Grande, até hoje, a transformação de um campo que me proporcionou gravar e divulgar nas redes sociais. O prefeito Anarim, o doutor Tarcísio, ele, essas obras, o governador Camilo Santana e o Mano de Freitas. Eu fiz 63 anos, eu já estou velho, e todos, mas ainda não me aposentam aí, só com 65. Vamos ver se em 2024, quando eu ainda abri, eu deixo que eu vá continuar gravando e divulgando o programa do Rio para o Mundo, porque ele está cheio de um caminhão por aí. Obrigado. 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 Aplausos Aplausos